A gente está com a atriz Letícia Monsó, da peça Queiro, uma reportagem maldita. Letícia, vamos falar para os internautas aonde você está em cartaz. Nós estamos em cartaz no Galpão do Folias, que fica ali na rua Ana Sintra 213, Santa Cecília. Para quem for de metrô, é super perto, desce já 100 metros, já está no teatro. E a Ana Sintra é uma travessa da Avenida São João, super conhecido. É a história de um garoto, que é o Queiro, Queirozene é um apelido que ele ganha, porque a mãe dele se suicida quando ele era bebê, na suposta intenção de salvar essa criança para que ele tivesse um futuro melhor do que ela teve, ela se suicida e toma Queirozene. E ele fica aos cuidados da dona do meretrício, da onde ela trabalhava. E aí, a vida dele foram infortúnios um atrás do outro, né? Só teve má sorte e tudo aquilo que a gente imagina, que conhece, mas quando a gente se depara com essa realidade, você fala, puxa vida, está tão perto e ao mesmo tempo é utópico para nós, né? E aí ele vai para o reformatório. Aos 11 anos, ela acaba que encaminha ele, naquela época se falava reformatório, né? E ela coloca ele e aí começa a sucessão dessa trajetória desse garoto que ele depois é morto, né? E a gente fica se perguntando o que foi de tão mal que ele fez, né? Ter nascido nessas condições acho que foi o grande erro dele. Bom, o Beto, ele diz, olá, Letícia, quem teve a ideia de homenagear o grande diretor Plínio Marcos? Oi, Beto, tudo bem? Como eu estava dizendo, na verdade, o Fulias, né? Que através do nosso diretor, que é o Marco Antônio, eles tiveram um contato, assim, em vida do Plínio, muito estreito. O Marco Antônio trabalhou diretamente com o Plínio. Então, assim, é uma das pessoas da atualidade que tem um embasamento muito grande para trabalhar com as obras do Plínio. E 10 anos de morte dele, que está completando esse ano, associado ao projeto Êxodos, que o Marco Antônio é o mentor, um dos mentores desse projeto. O tema do Queiroo, tudo acabou contribuindo para a escolha desse tema, que é do Plínio e que é super atual. A Jana pergunta se teve alguma apresentação em especial que você se emocionou mais. Olha, Jana, houveram várias apresentações especiais, houveram e acontecem. Eu não vou dizer a você que são todos os dias, né? Porque cada dia é diferente, a gente está diferente, então a gente chega diferente e o personagem também sente isso. Mas eu não consigo enumerar para você um dia específico, porque foram muitos. Mesmo nos períodos de ensaio, houveram muitos dias especialíssimos, emocionantes. É uma cena que um ator faz e pega diretamente em você. É um riso diferente que você também se vê ali. É por aí. Legal. E a plateia se emociona também, eu imagino. Sem dúvida, a plateia, então, é algo assim, eu sempre falo, né, quando termino o espetáculo e eu brinco já na coxia, eu falo, gente, olha lá, se beneficie, quer ser a paga do ator, quer o aplauso. E esse aplauso é diferente também. A cada noite, existem plateias mais presentes, existem plateias mais tensas, existem plateias mais divertidas. Então, isso é muito bom, porque o jogo também muda, sabe? É muito bom. O Beto, ele também pergunta se você acha que o Plínio teve o reconhecimento que merecia. Olha, eu não sei se teve o reconhecimento que merecia, acredito que não, né? Acredito que não, porque eu acho que sempre ele merecia muito mais. Porém, o Plínio era uma pessoa tão única, né? Ele morreu sozinho, quase como indigente para o mundo das artes, digamos assim, né? Ele teve que ser amparado no final, aí, por Secretaria de Cultura, para custear o hospital. Então, uma pessoa da qualidade dele, ele não valorizava essas coisas. Ele valorizava outras coisas, né? Então, eu não sei, talvez para ele, ele tenha chegado aonde ele almejava. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti